Eu não quero doce, eu não quero barlinha Eu só vim falar com a ericezinha Eu não quero doce, eu não quero barlinha Eu só vim falar com a ericezinha Ela já me ajudou, ela vai me ajudar E prometo no terreiro, eu vou voltar Ela já me ajudou, ela vai me ajudar E a festa do terreiro, eu vou realizar